Hoje eu vou ensinar vocês cozinhando com o vovô. É o seguinte, o vovô vai ensinar vocês como cozinhar. É assim, você pega, entra na fornalha e espera. Aí você pega a carne. Tá vendo? O vovô cozinhou. Olha aqui. Eu cozinhei um frango assado. Vai ser o peru de Natal. O peru de Natal. O que mais? O que mais que o vovô cozinhou aqui? O que mais? Hum, não. Isso aqui, hum, vai ter churrasco hoje. Só que esse aqui vai dividir. Ó. Deixa eu dividir. Espera aí que o vovô não fez o primeiro grau do ensino médio. Tem dificuldades. Matemática. Pronto. Será que é assim que divide? Acho que é, né? É. Seis pra vocês e cinco pra mim. Tá dividido certinho. É. O vovô sabe. Alterna o encantado do vovô, ó. Beleza. Agora, o vovô vai fazer o seguinte, vai mostrar pra vocês. O vovô já foi ferreiro. O vovô hoje vai ensinar pra vocês como é que faz pra ter ferro. Primeiro, você tem que pegar oito pedras e ir numa mesa aí qualquer, tipo uma mesa aqui. Fazer uma fornalha e aí você volta, pega, coloca a fornalha, entra dentro da fornalha, coloca ferro dentro da fornalha e aí você vai ter ferro. Pera aí que o vovô vai achar um ferro aqui, que esse aqui tá pronto. Não, pega um pouco de ferro aqui. Vamos pegar um pouco de ferro. Tá vendo? O vovô tem ferro agora. Tá vendo que legal? Agora, você também tem ferro. Cuidado que tá quente, hein? Cuidado. Cuidado. Cuidado que tá quente. Cuidado. O vovô quer seu bem. Então, primeiro, a gente vai ter que fazer luva. Vamos ver se tem luva nesse jogo aqui, meu neto. Aqui, ó. Você pode pegar essa lãzinha aqui que o vovô tem. Tá vendo? Pega essa lã, mais essa linhazinha aqui, ó. E pede pra sua vovó fazer uma luva pra você, tá bom? Agora, para de encher o saco do vovô, que o vovô tá concentrado aqui. O vovô vai fazer o troço aqui. O vovô vai soltar um barro. Solta o barro aqui na cama mesmo. Meu neto, o que você tá fazendo aqui? Vai apanhar, moleque. Sai daqui. Sai daqui, rapaz. Vai apanhar. É melhor você sair daqui. Eu vou contar pra sua avó. Eu vou contar pra sua avó. Ai, esqueci. A sua avó morreu já faz uns anos. O vovô tá com Alzheimer. Pera aí. Deixa eu vir aqui. Já sei. Vou alegrar meu neto com esses bolos. Olha aqui o que a vovô fez antes de morrer. Tá aqui há 10 anos. Faz 10 anos que ela morreu, mas ela deixou aí pra você, pra mim aí os bolos. Pode comer. Só tá cheio de carrapato atrás. É assim que eu gosto de ver meu netinho se fortalecendo com fibra, com proteína pura de inseto. É assim que eu fazia quando eu era criança, porque só tinha inseto na geladeira. Aliás, não tinha nem geladeira na época. É, eu vou contar uma história aqui. Quando eu era molecão, a gente comia barata, besorro. A gente usava sal do mar, porque a gente morava numa ilha. E a gente tinha uma casa feita de palha. É. E o fogão era tudo a lenha, era tudo a lenha. Não existia essas modernidades de fornalha que vocês têm hoje, não. E nem arco. Ô, velho, cê não foi jantar? Ô, Manu, cê vai descer, cê janta. Tô a mãe tá abrindo a boca, velho. Ô, Dudu, Manu, vai jantar. Quem que tá falando aqui? E eu vou tomar essa merda, cês. É, ô, meu Deus do céu. Quem que tá falando aqui? Vai jantar. Não, quem? Dá essa bota. Não, ninguém. Não, tá aqui. Eu vou, eu tô fora.